Bom dia, meninas! Estou aqui novamente. Vou aproveitar que há este silêncio na minha casa. Estão os meus príncios e a minha princesa para a escola. Tranquei o meu marido lá fora num quarto, para não começar na brincadeira. E penso que vou conseguir fazer um vídeo hoje para mostrar-vos o que eu recebi. Adorei os presentes da avó. Adorei a apresentação. Olhem só como vem por dentro. Olhem. Apesar da excelente qualidade, tem uma apresentação lindíssima. Recebi muitas coisinhas, rimas, batons, bases, etc. E então, hoje, como eu tenho que fazer umas voltinhas à tarde, vou aproveitar e fazer esta maquiagem agora. E vou ensinar-vos alguns truques de uma maquiagem rápida. Eu já apliquei o meu primer. Por acaso, eu não apliquei primer hoje. Apliquei um hidratante. E eu vou começar por aplicar... Aplicar... Por isso que vou arranjar as minhas sombrancelhas. A ver se tenho aqui algum pincel. Porque, normalmente, eu tenho as minhas coisinhas quase todas lá no meu gabinete. E, por acaso, eu só trago o normal. E vou ver se consigo aqui. Vou mostrar-vos aqui uma maquiagem. Super rápida. Super linda. Para vocês, mulheres glamourosas, quando estão com aquela pressa toda. Ou, em qualquer momento, o meu marido começa a tocar a porta. Olha aqueles pilovas todos pendurados atrás da porta. Sinceramente, preciso de guarda-fatos. Eu não preciso de guarda-fatos. Eu preciso de uma casa. Vamos lá. Eu não sei que eu tenho um espelho aqui. Vou maquilhar mesmo pelo ecrã do telemóvel. Isto é um bocadinho difícil. Devia ter trazido um espelhinho. Mas, como é uma maquiagem simples e não vai ser muito elaborada, porque eu hoje vou fazer só voltinhas. Então, vou utilizar o espelhinho da Avon. Olhem, isso eu estou passando aqui. Saí-me uma pequenininha visita aqui deste lado. Que, pessoalmente, saí uma destas também. As minhas amigas inseparáveis. Pronto. Eu, por vezes, eu maquilho a sombraçalha. E, por vezes, eu deixo elas ao natural. Depende de como me sinta ou se tenho muita vontade para fazer uma maquiagem mais elaborada ou mais simples. Portanto, isso fica na vossa eleição. Deixem-me ver aqui se eu consigo o meu pincel de pentear as sombraçalhas. Mas, penso que não trouxe. Tenho. 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 Quando vocês veem que fica muito artificial, passam só o pentezinho e as batem assim atrás. Vem? Então, não fica tão artificial, mas sim, ficam mais direitinhas. Esta, e tenho defeito nesta, que ela é sempre baixa. Ela é uma sombraçalha rebelde, que eu luto com ela a noite, a noite, a vida inteira. Mas, ao penteá-la, ela já fica direitinha. Por acaso, também tenho que arranjar esta sombraçalha, que ela está um bocadinho torcida, mas... Não vai ser hoje. Eu estou fazendo muito, muito, muito suave. Porque a maquiagem também não vai ficar... Eu sempre digo que a maquiagem não vai ficar muito forte, mas depois termino por fazer aquelas... Super make-ups. Mas, eu vou deixar assim. Olha, muito suavezinho. Ainda não sei o que é que eu vou vestir, mas com certeza vou usar estes produtos todos. Gostei tanto! O que eu mais gostei foi a carta que eles me enviaram, não sei o que... Nomearam os meus filhos, para o dia da mãe, quando valorizam o nosso trabalho. E no meio da nossa família, o meu coração parte. É o meu ponto débil. A minha família... Fiz as madeixas, ele está um bocadinho seco. Ele endereitou-se daqui uns 3 dias. Pronto! O que é que eu vou usar na sombraçalha? Por acaso, tenho aqui uma sombrinha castanha, que eu gosto muito. Como eu vou usar um eyeliner, só vou passar este pincel castanhinho. Não vou fazer grandes sombras, porque é parodia. E o batom que me enviaram, já vou mostrar. É bastante... Tem uma cor forte. E então, vou deixar os olhos um bocado mais soft. Olhem, sombra castanha. Aquela sombra castanha aqui, eu sempre vos digo que todas as mulheres têm que usar. Todas, 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 todas. E eu agora vou passar o eyeliner. O eyeliner, olhem que giro, da luxo. Já traí da caixinha. Mas eu penso que vou guardar as caixinhas. E guardo tudo. Estas coisinhas, eu guardo tudo assim o eyeliner. Vamos lá com o nosso eyeliner. Espero bem. Estou meio incómoda aqui, mas pronto. Estou sentadinha aqui. Vou pôr mais baixinho. Para vocês poderem ver melhor. O que é que eu faço? Eu começo... Não se deve começar, mas pronto. Eu começo desde aqui. Sempre. Sempre rentinho às pestanas. Estou fazendo rápido, mas vocês podem fazer devagarinho o vosso ritmo, ok? Por vezes sair mal, vocês tiram, voltam a fazer quantas vezes sejam necessárias, ok? Depois, chego aqui e faço o meu rabichinho e venho para trás. E então, volto para trás. Venho e preencho. Estão a ver? Olhem, olha aí. O olho como se vê muito maior. Eu, por acaso, tenho a pauta nova, muito pequenininha. Para que o olho de gato possa se ver bem, tenho que fazer assim. Para quando eu abro o olho, já não se vê tão bem. Mas não importa. Vamos que eu sou canhota deste lado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não falo muito para não perder o pulso. Estão a ver? Depois venho aqui e faço o mesmo rabinho. E depois do rabinho que está para aqui, vou para trás. Vem, giras. Rabinho de gato. Realmente, eu não sei porque é que dizia o rabinho de gato. O olho de gato. Ah, não. É o olho de gato, rabinho de gato. É o olho de gato. Vou fazer um bocadinho mais grosso. Aqui igual. Pronto. Ele é bastante mate, é bonito. Gostam? Desculpem por esfregar a nariz, mas eu estou um bocadinho com rinites. Vocês já sabem que eu sou assim. Rima deluxe. Meninas, tem que ter. Vamos lá. Zig-zag, zig-zag, zig-zag. As minhas pesteadinhas são curtinhas. São pequenininhas, mas eu vou colocar as outras pesteadinhas. No entanto, vou mostrar. Eu já usei este rímel várias vezes. Eu tenho um já. E ele funciona bastante bem. Olhem, o que eu faço é colocar ele várias vezes. Esperar que sejam. Olhem, já há diferença. Conseguem ver? Vem? Já há diferença. E agora vou para o outro. Deixo secar esse. Vou para isto novamente. Olhem como elas crescem. Já estão maiorzinhas e lindas. E eu ainda vou esfumar um bocadinho mais de castanho, só nas esquinas dos olhos. Mas, como vocês sabem, eu sou uma mulher de cores fortes. Aqui. Porque fica aquela impressão de ter um olho mais profundo. Damos para quê? O nosso super corretor avão. Pode ser este cremezinho. Pode ser. Vou utilizar o líquido. Que é o Fair. Porque quase sempre utilizo o de barrinha. Este cabelo está tudo despegado. Vamos utilizar o nosso corretor. Já de uma vez. Eu vou fazer tudo junto. Corretor. Base. Etc. 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 Vou aplicar um bocadinho de base. Mas, primeiro, vou... Vou colocar aqui no corretor para ele não secar. E depois, ser mais difícil de esbater no rosto. Pronto. Como vem? Pronto. Vou para a nossa base. Looks. Número... Porcelana. Ai, é mesmo isto que eu preciso. A porcelana. É mesmo isto que todas precisamos. Minhas meninas lindas. Não importa a idade. Vou colocar aqui um bocadinho só. Porque ela é bastante clarinha. E depois, vou fazer as correções. Com outra más escura. Não esqueçam do pescoço. Agora eu pareço um... Como é que se chama aqueles palhaçinhos que sempre pintam a cara de branco? Um fantasma. Pequenas batidinhas. Mas eu não vou ficar assim tão branca. Mas vocês já sabem. Eu tenho aqui um pãozinho de alvonco. E consigo esfumar muito bem. E tenho um pincel aqui também que vou dar uns toquezinhos. Só para que a base adire mais à pele. E tenha um efeito muito mais natural. Meninas lindas. Se veem aí a resta da flor. Veem aí dias de verão. Não vale a pena andar com muita maquiagem durante o dia. Podemos fazer... Podemos ter muita maquiagem e parecer que não temos muita maquiagem. Portanto, também depois, quando formos à praia, vamos ter uma corzinha mais bronze. Vai ser muito mais fácil nos maquilhar. Podemos evitar muitas bases. Tenho este da Avon, que é o glow, o médio, Riviera. Vamos lá. Isto é para... Por acaso, eu vou passar... Ele é um bolacho, mas eu passo, aplico no rosto todo. Para que fique mais bronze. Porque como vocês sabem, eu não sou branca-branca. Eu sou canela. Agora, no inverno, no verão, sou pretinha. E então, vou passar no rosto todo. Para que fique muito mais natural. Depois, vou passar... Vou aplicar mais o escurinho ainda. Olha a pele fica linda. É o mesmo pele porcelana. Só falta fazer os papelotes, pôr um vestido giro. Depois, quando estiver prontinho, é já a vestida. Vou-lhe mandar uma... Vou tirar uma fotografia. Porque esta claridade está, o sol está. Até me vejo mais branca do que tu. Conseguem ver? Olha. A pele mesmo porcelana. Pronto. E continuamos. A pele já está mais bronze. Mesmo pele da porcelana. E eu agora vou aplicar um blush bem marcadinho. Mais escurinho, também da Avon. Nesta zona aqui, olha. Podemos é seguir com o restinho até cima. Meninas, tenho estas manchinhas aqui porque o descolorante das madeixas chegou. Chegou até aqui. Estou a adorar esta pele. Mesmo pele de verão. Não é, meninas? Quase que não ponha pestanas. Mas como eu sou viciada em pestanas, eu vou colocar pestanas. E ninguém que me diga o contrário. Que eu não me importo. Estão aqui. Como sabem, coloco as pestanas e eu cuido muito bem delas. Por vezes, como eu já usei estas ontem, eu agarro a cola e tiro o excesso devagarinho. Não se pode molhar as pestanas. Nem lavar as pestanas porque elas estragam. Vocês só têm que fazer com cuidadinho e tirar a cola que tem de excesso. E elas ficam quase como novas. Vou aplicar a minha cola para deixar elas ir secando. Ai, estou adorando a minha pele. Meninas, somos todas lindas. A qualquer idade. Que não vos venham dizer. Ai, já estás muito velha para este. Já estás muito velha para aquele. Vocês têm que se sentir bem com vocês mesmas. Sempre e quando esteja dentro do que é a elegância. Nunca os estremos. Certo? E se vocês não souberam, peçam um conselho a uma boa amiga. Sempre temos uma boa amiga. Não todas as pessoas são más. Sempre temos. E se não tem uma boa amiga, tem a mim. Que pode enviar mensagem mesmo que eu não responda na hora. Eu respondo. E eu ajudo enquanto eu posso. Pronto. O que fazemos para as pestanas? Fazemos com os passarinhos. Esperamos um bocadinho. E eu vou agarrar o espelhinho porque... Eu penso que já estou precisando de óculos. Eu vou apanhar o meu... Espera. Ai, gostei tanto disto. Olhem como está tão lindo. Estou elegante para levar na mala. Olhem como a Rosa e tidos. Pronto. Deixa-me ver se eu chego lá. Esta penso que já está quase. Isto deve-se fazer como uma pinça. Mas a Mari agora... Está fazendo um vídeo caseiro. Isto é um vídeo caseiro. Qualquer dia eu fazer um também fazendo de comer. Várias vezes quer fazer um limpeando. Mas é difícil. O Engo manda uma camisa. Ah, espera. Eu sou canhota. Eu não consigo. Este olho sempre me dá mais trabalho que o outro. Porque eu sou canhota. Estou gira. Deixem-me pôr o espelhinho aqui. E é a vida. Isto é bom para que vocês aprendam. Quando é que querem andar bonitas, andam bonitas. Quando querem andar naturais. Olha, eu hoje fui para o sonho comercial. Com a minha camiseta, linha velhinha. Sem maquiagem. Sem esticar o cabelo. Nada. Não importa. Somos naturais. O importante é saber. Nalguns eventos. Ou quando vocês tenham vontade de se maquilhar. Poderem e saberem fazer qualquer coisinha para vocês mesmas. Isto é o mais importante. E o resto, carinho, é luxo. E então, o que é que eu vou aplicar agora? O Super Blush Fardas Juice. E para o francês, sou terrível. Eu adoro este blush. Fazem assim. Sorreguem. E passam aqui na maçãzinha do rosto. Para ficarem assim com aquele ar angelical. Que não partem um prato. Mas partem a lúcia toda. Não esqueçam sempre, sempre, sempre. E gosto do que fica no pincelzinho. Sempre passar pelo pescoço. Ok? 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 Ok. Pronto. E o que é que vamos utilizar agora? Outra vez. Vamos utilizar o nosso pó compacto com a nossa rosa. Que até dá a pena usar. Linda. Vou passar nesta zona aqui. Para fazer as marcações. E na zona das olheiras. Olhem. Para dar aquele ar saudável. Eles enviaram-me duas cores. Isto clarinho e gosto de aplicar nas zonas. Que eu quero iluminar mais. Certo? Ai meninas. Olhem esta cor que linda. Estão a gostar. É mesmo pele porcelana. A base tinha razão. Hihi. Hoho. Linda, 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 linda. Vou aplicar novamente. O Bronze Power. Pronto. Meninas, eu penso que este é o primeiro vídeo que eu faço em casa. Porque na minha casa há tanto barulho. Tanto, tanto, tanto. Pronto. E enquanto eu estou aqui me maquilhando e tenho como três máquinas de lavar. Ainda não fiz as camas. Ainda não arrumei a casa. E à tarde tenho que fazer umas voltas. Porque hoje de manhã eu deixei supostamente para trabalhar. Em casa. Mas, como chegou hoje, tenho como ainda gira. Eu não resisti. Sinceramente. Não resisti. Olhem que giro. Que giro. Eu só vou passar. Deixa a ver onde está o eyeliner. Um bocadinho mais aqui. Para fazer aquele rabinho mais fininho. Assim. Gosto, 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 gosto. E agora, e agora, e agora, vamos usar o nosso lápis que eu adoro. Que eu sempre digo que é para todos os batons. O Simple Spice. Este é um dos meus favoritos mesmo. Eu penso que não podia viver sem este lápis. Tenho a nariz pelando porque neste dia estive super bem. Ok. Oi, oi, oi. Parti a ponta. Tirei muito. Cuidado a ter. Levantem só um bocadinho. Ah, agora sim. Sabem porque é que eu parti a ponta? Porque eu deixei ele destapado. E então, ele ressecou. E agora, eu fiz muita pressão e parti. Este é quando andamos com pressa. Olhem, é lindo. Tem que ficar bolinhos. Penso que tem que fazer o buço. No espalho, a gente vai todos os tufates. Olhem, esse bolinho até é utilizado só. Mas eu vou usar o batom que me enviaram hoje, da Lux. Lux, Lux, Lux. É o Red Hout. Red Hout. Red Hout. Red Hout. Hum. Ai, é lindo. Tem um brilho espetacular. Olha, fica os lábios. Sexys. Gostam, tá lindo. Cremuzos. E os lábios ficam sensuais. Olha, por acaso, este não tinha. Estou a gostar, mas a embalagem é tão chique. Vocês tiram isto de repente numa casa de banho. Estão fazendo duas espelhas assim. Ficam chiques até se maquilhando. E meninas, eu penso que já está quase tudo. Só vou marcar um bocadinho mais o rosto aqui. Os pómulos. E aqui também. Já vejo dei quais foram todas, todas. Mas eu igual vou escrever. Quais foram todos os produtos que eu utilizei aqui. Vou tirar uma fotografia para vocês verem. Oh, gostei. Não faz falta mais nada. Sombra castanha. Olhinho de gato. Tem é que esticaba isto que é. Porque isto que ele está estranho. Ah, está lindo. Giro, giro, giro. Acho que vou esticar o cabalujo assim. Depois, o que é que fazemos? Colocamos uns brincos lindos. Deixa eu ver se eu tenho uns brincos por aqui giros. Está tudo um desastre. Não tenho nada aqui. Os brincos estão todos debaixo daí do telefone. Do telefone. Porque eu puse o telemóvel aí em cima da caixa das minhas bijutarias. Olhem que lindos. Não me canso de ver. Se quiserem aplicar o... Como é que se chama? O fixador aplica. Eu vou aplicar um bocadinho mais. de blush. Cor de rosinha que eu gosto. Isso é fininho. Uma coisa linda. Fácil. Simples. Neste caso eu utilizei o Rimmel. Não era preciso. Não era preciso. As pestanas. Mas eu coloquei porque eu gosto. Como verão elas cresceram bastante. Tem aqui uma sombra também da Avon. Que eu às vezes utilizo como limonador. É uma sombra perlada velhinha. Que já não se vê nem o nome. E eu utilizo como iluminador. Pronto, meninas. Beijinhos. Vocês podem. Vocês pratiquem. Todas conseguem. E tenho muitas novidades para o mês que vem. Vou dar uma grande surpresa também. Do evento que vai haver. E vamos ter muitas coisas boas daqui para a frente. Se Deus quiser. Manda uns beijinhos para todas. Enormes. Obrigada por apoiarem. Por estar sempre a mandar mensagens. Por todas essas mostras de carinho. Não esqueçam que dia 5. É o super dia da nossa convidada. Do mês de maio. E pronto. É tudo por hoje. Lá vou eu. A minha vida. De mãe. A correr. Beijinhos. Gosto de vocês. Acabei de fazer com os produtos Avon. Que recebi hoje. Olhem o batom também. É maravilhoso. Amei. O rima. O eyeliner. Tudo. E então 10 minutos. É um vídeo casário. Não é muito profissional. Mas eu não resisti. Como eu tenho que ser hoje. Aproveitei. Já experimentei. Todos os produtos lindos. Que eu recebi. Tchau meninas.